Olá, meu nome é Jani. Neste vídeo irei falar da animação mais encantadora e fofa que você já viu. Cada um na sua casa ou simplesmente home. Eu sou a apaixonada pela protagonista Chip. Ela tem cabelos cacheados divinos. Sério, é muito real os traços do cabelo dela, é a coisa mais linda. Chip encontra o Alinho, que é a criaturinha mais atrapalhada que você respeita. Ela tem um gato chamado Porquinho e ele é só amor. Gatos. Os três juntos vão se aventurar em busca da mãe de Chip, que foi levada pelos extraterrestres roxinhos. É muito amor este filme por mais aliens roxos, por favor. Agora fiquem com o trailer e eu já volto. Posso sair pra fora agora? Não. Mas eu posso. Você só precisa tirar essa madeirinha daqui, ó. Meus amigos me chamam de Chip. Eu sou o Ó. Este nome me foi dado pelos meus muitos, muitos amigos. Bom dia. Oi, gente. Olá. Seu veículo foi invadido. É meu gato. Agora ele tá vibrando. Será que ele vai explodir? Estão atrás de você? Eu fiz umas coisinhas erradas. Gente, gente, gente. Opa. Eu não dou certo com os povos. Ninguém é perfeito. Errar é a coisa mais humana. Tá, hora do xixi. Eu também preciso de xixi. Não come a pastilha azul. Ainda bem que tem uma vasilha cheinha de limonada. Não bebe a limonada. Cada um na sua casa. Minha nota para Home é 10. É minha animação preferida de atualmente. Eu acho muito delicado e incrível os traços da Dreamworks. Principalmente com o cabelo. Assim como o da Walt Disney também, a personagem Valente é um exemplo. Que cabelo é aquele, gente? E eu não posso esquecer da trilha sonora de Romy, que é muito 10. Tem a Rihanna, que a propósito, é ela que dubla a voz original da Chip. Jennifer Lopes e Jack CX. E muitos outros. Vale muito a pena assistir. É muito gostosinho o filme. Então não perca tempo. Chama a família e dá o play. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Espero você no próximo vídeo.